e o verde. E aí pensando nesse tema, a gente vai conversar agora com o doutor Arnaldo Calan, ele que é advogado, e vai conversar mais com a gente sobre a questão dos acidentes e das doenças relacionadas ao trabalho. Doutor Arnaldo, muito bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, doutor Arnaldo Calan, seja bem-vindo a mais uma edição do Crime e Castigo para falar sobre um tema muito importante e muito atual. Bom dia. Bom dia, aqui o São Jones, bom dia ali, bom dia a todos os telespectadores aqui da TV Meio. Para mim é uma satisfação estar aqui tratando sobre esse tema, saúde e segurança do trabalho, e agora em evidência, principalmente com a chegada do mês de abril, que é considerado o abril verde. Doutor Arnaldo, quando a gente fala, eu especificamente, quando eu falo em acidente de trabalho ou a questão de doenças relacionadas ao trabalho, eu me lembro já de imediato da Lé, que é a lesão por esforço repetitivo e de quedas com aqueles trabalhadores que trabalham em escadas, em prédios e acabam não usando o equipamento de segurança e acabam morrendo. Mas tem outros tipos de acidentes também, não é? Isso. Primeiramente, em relação à Lé, que é a lesão por esforço repetitivo, que também podem ser tratadas como dors, que são doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, que uma sempre está bem próxima da outra. Com relação à Lé, a gente tem aí um documento denominado como AET, que é a Análise Ergonômica do Trabalho. Esse documento, ele faz toda uma análise do ambiente de trabalho e ele trabalha com requisitos para que as empresas adotem e que aí evitem essas doenças. E com relação a essas questões que envolvem a subida, a descida, em determinadas situações que envolvem o trabalho na altura, nós temos aí a NR35, que é bem específica com relação a esses trabalhos que são realizados, dessa forma, acima de dois metros. Qual a forma, doutor Arnaldo, de prevenção dos acidentes de trabalho, os mais comuns? O que dizer para o trabalhador, a conscientização, já que estamos no mês de abril verde, não é isso, Ali? A conscientização é o meio mais prático e mais eficaz para evitar acidentes? Isso. Tudo parte de um princípio comportamental, certo? Então, quando você tem uma cultura prevencionista dentro da sua empresa, você passa a aplicar e colocar realmente em prática programas que evitam futuros acidentes, que trabalham exclusivamente com prevenção. Como, por exemplo, o PGR, que é tratado, determinado pela NR1. O PGR é o Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, que dentro desse PGR possui o GRO, Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, que é um programa que determina diversas ações preventivas, e de acordo com cada ramo de atividade. Então, existem aí esses programas, assim como também existe o PCMSO, que trata da saúde ocupacional do trabalhador, que o acidente do trabalho, diga-se de passagem, não é só aquele acidente que a pessoa tropeça, a pessoa cai de uma escada. As doenças relacionadas ao trabalho, elas também são consideradas como os acidentes de trabalho. Então, existem diversas ferramentas que podem ser aplicadas no dia a dia, dentre essas, ordem de serviço, que é aquele primeiro treinamento que o trabalhador recebe, chamado como treinamento de integração. E aí existem também treinamentos específicos para cada ramo de atividade. Existem outras práticas, como a própria CIPA, que é um, digamos, um membro, é um órgão, digamos assim, melhor falando, é um órgão do SESM, que é o SESM, que é o SESM especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Então, quando se junta todo esse conjunto de práticas preventivas, você vai ter bons resultados. E de forma contrária, quando você não coloca essas ferramentas em prática, no dia a dia, consequentemente, os incidências de acidente só tendem a aumentar e acontecer. Doutor Arnaldo, quando a empresa, por exemplo, ela oferece um ambiente insalubre para aquele servidor, para aquele funcionário trabalhar, ela tem a maneira de ser punida. Ela sendo denunciada pode ser punida, pode pagar multa, tem várias sanções que as empresas podem sofrer, não é? Com certeza. Muito, muito bem abordado esse seu ponto de vista. Vamos lá. Ambientes insalubres, NR15. Para que esse ambiente seja considerado insalubre, o princípio de tudo é existir um laudo de insalubridade, que é a partir dali que vai se detectar se aqueles trabalhadores naquele determinado ambiente de trabalho vão estar expostos a agências químicos, físicos ou biológicos. E hoje a coisa está tão avançada em termos de fiscalização e notificação em futuras sanções, que com o advento ali, a partir de 2014, do E-Social, diversas informações passaram a se cruzarem dentro desse ambiente do E-Social. Diversas informações, tanto da parte de RH, como da parte de SST, que foi agora de maneira mais recente, essa implementação desses eventos de SST dentro do E-Social. E todos esses dados vão cruzar. Hoje, com toda essa tecnologia, esses cruzamentos de dados, o auditor fiscal do trabalho, ele vai notificar a empresa lá do ambiente de trabalho dele, vendo tudo que a empresa está fazendo ou deixando de fazer por conta, justamente, dessas informações, quando elas são ou não enviadas ao E-Social. Por exemplo, um ASMO, que é o Atestado de Saúde Ocupacional, por exemplo, os eventos que envolvem os riscos ambientais que tratam aí sobre o LTC, de PPP. Mas, com relação a essas sanções, essas fiscalizações, vão ficar cada vez mais fáceis e práticas para aquele auditor do Ministério do Trabalho disparar automaticamente por meio de um e-mail, uma notificação, justamente porque também agora, já no mês de março, entrou em vigência o DET, que é o Domicílio Eletrônico Trabalhista. Então, é um ambiente online que vai estar detectando todos esses cruzamentos de informações que estão sendo enviados de maneira correta ou não, para o E-Social. E, de lado, o ambiente de trabalho, o auditor fiscal do trabalho, automaticamente, ele dispara uma notificação para a empresa, para que ela tenha um prazo para cumprir e corrigir aquela ausência de informação. Doutor Arnaldo, a pergunta que eu faço, pós-pandemia, o que mudou com relação aos acidentes de trabalho? Muito boa pergunta também, aqui, o senhor Jonas. Vejamos, ó. O que acontece? O Brasil, hoje, ele está figurando, já há um bom tempo, sempre ali entre os quatro maiores no ranking mundial, em acidentes com causa de morte, causando morte. O Brasil está ali sempre entre os quatro. Brasil, Estados Unidos, China, Índia, Indonésia, esses quatro, cinco países. O Brasil está sempre ali entre o quarto e o quinto lugar, gerando sempre por volta de 600 mil acidentes por ano, em média. No período da pandemia, o que aconteceu ali entre 2019, 2020 e 2021? Esses índices aqui no Brasil, eles deram a reduzida, mas por conta de quê? Por conta das pessoas que ficaram em casa, deixaram muitas atividades de serem realizadas no seu dia a dia e, consequentemente, as pessoas ficando em casa, esse índice, ele deu uma queda nesse período. Mas não por conta de políticas de segurança do trabalho, políticas preventivas, culturas sendo trabalhadas, de fato, dentro das empresas, mas por conta dessa situação das pessoas terem ficado em casa. Passada a pandemia, esses índices já voltaram a subir novamente. É o caso ali do ano de 2020, que ficou na faixa, se não me engano, de 490, quase 500 mil. Quando pulou para 2021, já foi para a casa de 500 mil. E o último anuário de estatística de segurança do trabalho já apresentou novamente esse índice na casa dos 600 mil. Então, a gente tem que pensar muito o que realmente nós estamos trabalhando dentro das empresas, como cultura prevencionista, para que a gente evite acidentes e doenças ocupacionais e até mesmo a morte de diversos trabalhadores causando uma ausência tremenda no seu familiar. Dr. Arnaldo, o que o Som citou aí, a questão da pandemia, mas o que a gente pode observar na prática é que durante e pós-pandemia, a gente observa não apenas acidentes e não apenas aquele servidor que teve uma queda, que se machucou no trabalho, mas a questão da saúde mental desse funcionário. Síndrome de Bourneau, depressão, muitas doenças da mente que podem ter reflexo no corpo, podem trazer doenças para o seu organismo. Como é que esse servidor comprova que ele tem que se afastar porque ele está com aquele problema que é mental, que não é palpável, que não pode ser visto como machucado no braço, na perna? Realmente, hoje, você tocou em uma situação bem delicada, principalmente com relação a sim de Bourneau. Hoje, com esse excesso de trabalho, com essas diversas demandas que a gente tem que estar se adequando, principalmente nesse mundo moderno, essas estafas, essas cargas de trabalho, elas têm causado cada vez mais e mais esse tipo de adoecimento, que às vezes ele é invisível. Ele é invisível. Eu costumo dizer que hoje, dentro do panorama do SESMIT, que é uma equipe que compreende técnico de segurança do trabalho, engenheiro de segurança, médico do trabalho, enfermeiro do trabalho, deveria sim existir um psicólogo do trabalho, justamente para abraçar esses trabalhadores quando passarem por esses problemas psicológicos, esses problemas mentais. Porém, infelizmente, esse profissional hoje, ele ainda não é um integrante do SESMIT, que é tratado pela NR4, e que é bem complicado, de fato, trazer à tona, à vista, o que esse trabalhador está sentindo ali na pele. Aquele problema psicológico, aquele assédio que ele tenha passado, aquele problema, talvez, que ele também está passando pela própria família, e, queira ou não, acaba causando algum tipo de distração lá dentro da empresa, e essa distração pode também causar até algum tipo de acidente. Então, assim, Hoje, as empresas, elas, a meu ver, necessitariam estar muito próximos do trabalhador, também no que tange essas questões psicológicas, essas questões mentais do trabalho. A questão do Cid Bornauto, ela está sendo muito, muito abordada na atual realidade, por conta justamente desses índices alarmantes que têm acontecido. Diga-se passagem, o Ministério Público do Trabalho está até com um vídeo que trata desse tema de maneira bem, bem pontual, com índices, com números. Eu não lembro aqui desses números no momento, porque é muita coisa de fato. Mas ela está com um vídeo muito bom tratando justamente da Cid Bornauto. Então, está aí, portanto, o Dr. Arnaldo Calan, ele trazendo essas informações importantes para os telespectadores, ouvintes, aqui do Crime e Castigo, muito importante também, muito esclarecedora, essas informações, é isso ali? Verdade, viu? O Dr. Arnaldo tocou num ponto interessante, a questão do psicólogo, no ambiente de trabalho. Nas escolas, não é, Dr. Arnaldo? Mesmo para as crianças menores, de 9, 10 anos, tem um psicólogo, uma pessoa ali, um profissional, para mediar qualquer tipo de conflito. Acompanhar, né? E, pois é, para a criança e para os adultos, no ambiente de trabalho, que é um ambiente que a gente sabe que tem muito conflito também, não é? Não tem esse profissional que pode intervir, que pode gerenciar qualquer crise, conter, às vezes, né? Fica a dica aí para os empresários, né? Porque poderia mudar muitas situações, né? Que é um profissional caro também, não é, Dr. Arnaldo? Para a gente fazer a consulta e, tendo ali no trabalho, ficaria bem mais fácil, né? Acessível, né? Muito mais acessível. Assim, eu acredito, eu acredito que não seria um custo, mas um grande investimento dos empresários quando eles procuram oferecer e fornecer ambientes cada vez mais e mais saudáveis aos trabalhadores. Situações como essas, que envolvem perturbações psicológicas, coisas desse tipo, é fator primordial que exista um profissional realmente habilitado para que atue diante dessas demandas e isso só tem a trazer benefícios para as empresas. o psicólogo do trabalho hoje, ele ainda, como eu disse aqui anteriormente, reitero, ele ainda não é um trabalhador ali fixo de dentro do SESMT, mas eu acredito que para o futuro a aposta é muito grande para que esse novo integrante faça parte da NR4, porque os problemas psicológicos, de acordo com as estatísticas, os mais estudiosos, essas perturbações psicológicas vai ser o grande mal do mundo. Verdade. Vai ser o grande mal do mundo e de um profissional como esse, ele é essencial. Doutor Arnaldo, a gente queria agradecer sua participação, a gente teve muitos esclarecimentos aí durante a entrevista e reforçar esse abril verde, a importância de se discutir esse assunto, é muito pertinente. Queria lhe desejar um ótimo dia e agradecer aí sua participação no programa. Tá certo. Doutor Arnaldo Calan, aqui a sua participação, muito obrigado no Crime e Castigo. Muito obrigado, doutor. Agradeço, agradeço pelo convite, estou à disposição para outras participações que seja necessária e para contribuir. Obrigada. Tá certo. Tá aí, Eliane, é importante, olha, mandar um abraço. Eu sou mais um psicólogo, resolvi um monte de coisa, né? Rapaz, vou falar uma coisa. Ajudava era muito, né? Vou falar uma coisa.